Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal. Vou mostrar um ataque de CV3 aqui, ó. É o ataque mais fácil de você conseguir PT-Zar aí, ó, CV3 e full. Se você pegar a moral de utilizar essa estratégia, velho, você vai enlouquecer aí, ó, vai utilizar só ela. É super segura. Sabendo escolher o layout, a chance de PT é altíssima. É o ataque que eu mais consigo PT-Zar. Eu dou muitos PT mesmo, na real. Se você gostar, não esquece de deixar seu like aí. Seu like é muito importante. Se você for novo no canal e poder se inscrever pra dar aquela força marota, desde já agradeço de coração. Eu vou mostrar aí como executado. Vou mostrar bem certinho como fazer as entradas. Os cuidados que você deve ter. É só observar e fazer igual. É só replicar. Mesmo que o layout seja diferente, a ideia do ataque é a mesma. E aplicar a mesma ideia. Pode aplicar aí que você vai imitar. Espero que você goste e que possa te ajudar aí você ripar geral. Se você não estiver usando esse ataque que eu utilizei aqui, ó, pra fechar esse layout, você tá moscando. Exatamente. Porque é uma estratégia muito fácil de usar. É bem simples. E é muito forte. É um ataque que o pessoal usa demais. E é um dos ataques mais da PT no CV3. Que é o Warden Walk com Spam de Yeti e Lançador. Em princípio, quando você começa a usar, que você nunca usou, você fica com medo. Eu mesmo não usava, porque eu sou ansioso na hora de atacar. E pra fazer o Warden Walk demora. E eu sou ansioso, eu não gosto, não gostava. E eu passei a utilizar, cara. A primeira vez que eu usei, eu PTzei. Glória a Deus. E desde então, eu utilizo demais. É o ataque que eu mais uso. E é o que eu dou mais PT. A ideia é fazer um Warden Walk em uma lateral. Igual eu fiz o Warden Walk aqui, ó. Usei o Rei aqui. E a Barraca. Pra eu poder pegar essa lateral aqui, ó. E aqui o Guardião Limpa isso aqui, ó. Pra não rodar. Aqui, ó. Eu pensei em entrar com as tropas. Só que essa TI aqui, ó. Ia matar minhas tropas. Que ela ia passar aqui. Eu ia jogar o pulo aqui, ó. Jogava o pulo aqui, ó. Só que essa TI, as tropas não pegavam. Aí eu utilizei um Super QM. Eu soltei ele sozinho aqui, ó. Mesmo se ele morrisse. Ele quer abrir esse muro aqui, ó. Aí o Warden Walk pegou aqui, ó. Nessa defesa. O Rei mais a Barraca pegou aqui, ó. E eu entrei com o Bond aqui, ó. Joguei o pulo aqui, ó. Joguei o outro aqui, ó. Aí a Barraca abriu. Saiu os corredores. Eu entrei com a heroína junto. E fui congelando aqui, ó. Pra proteger a heroína. Usei uma cura. Igual esse aqui não precisou usar terremoto. Eu utilizei dois pulos. Aí deu pra me levar dois gelos e uma cura. Aí um pulo aqui, ó. Outro aqui. Nessa lateral com uma barraca vinha pra cá. Eu não precisava jogar o pulo aqui, ó. Eu vou jogar nessa área aqui, ó. IPTZ. É bem simples, cara. Se você treinar e pegar a moral de utilizar. Você consegue IPTZ aí facilmente. Uhul! Eu vou mostrar aqui pra você aqui, ó. Pra você ver a ideia. Pode treinar, cara. Se você... Você tem receio de usar. Aí, ó. Aqui, ó. Mas... Quando você pegar a moral de usar, cara. Você vai ficar louco. Você vai utilizar só esse ataque. Aqui, eu... A minha ideia era soltar um mago. Pra pegar esse mini de ouro e pegar anti-aérea. Só que quando eu soltei o mago. Subiu um monte de tesla. Aí eu falei... Ih, agora... Aí eu soltei o Yeti. O Yeti ajudar e o guardião. Aqui, ó. Eu não entrei com as curadoras. Porque se eu entrar com a curadora aqui, ó. A anti-aérea ripava elas. Aí eu esperei pegar o guardião. Pegar a anti-aérea. E usei as curadoras nele aqui, ó. Usei o Super QM. Ou pra abrir aqui, ó. Pra ter acesso pra essa TI. Ó, o guardião. Vou esperar ele limpar. Já entrei com o rei lá, ó. Ó, o rei tá afunilando. Tá vendo? Quando eu entrar aqui com o bonde, ó. Não tem pra onde desrodar, ó. Não! E vou entrar nesse corredor. Eu jogo o pulo aqui no CV, ó. Ó, tá vendo aí com o bonde, ó. O gole de gelo pra tancar, ó. Ó, o bonde. Vai entrar tudo aqui de onde eu queria, ó. Joguei o pulo. Vou jogar a fúria aqui no... Chegando no disseminador. Vai sair o castelo. Vou usar o veneno. E vou usar o poder do guardião, ó. Porque tinha o disseminador aqui batendo, ó. Aí, tá vendo? Eu quebrando esse muro, ó. As tropas pegam a TI, ó. Ó, a barraca vai abrir. O lava, uma doença extrema lá pra onde que o lava foi. Ainda só acho que tinha os magos da barraca. Vai pegar os pop. Ó, curei aqui os rogs, ó. E o bonde, eu joguei o pulo mais pra cá, ó. Pra pegar essas condições aqui, ó. Porque como os rogs, mas a campeã vinha, viria nessa lateral. Não precisava jogar o pulo aqui, ó. Pra ter alcance pra cá. Aí aqui eu tinha acesso a TI e essa parte de baixo. Ó, a heroína ali, ó. Vai imitar, eu vou utilizar o gelo. Eu utilizei o gelo aqui, ó. Os dois gelos nessa TI e na besta. Agora eu vou utilizar o poder da... Da campeã. Ó, a TI quase caiu. Agora o guardião vai pegar a TI. E aqui esse balão era a ideia pra entrar aqui no início. Só que eu esqueci. Aí tinha as teslinhas aqui. Eu usei os dois balões aqui. Soltei um gigante pra distrair aqui esse canhão. E passei o carro. Ó, o PTZ de boa. O rei é vivo. A rainha é vivo. O guardião é vivo. Ainda foi swag e poder da rainha. Nem precisou usar o poder, ó. Ó, tanto que é de boa. Ó, e passei o carro. Pode utilizar, cara. Esse aqui, se você não usar, você tá moscando. É muito fácil de usar. Você pegar a moral de utilizar aí, ó. Você vai conseguir imitar aí bastante. Esse PT meu aqui nesse layout aqui, ó. Eu não recomendo você não utilizar em liga. E nem numa guerra que você precisa, pelo menos, duas estrelas. E eu não errei. Talvez se você só tem... Só tem você pra atacar. E tem o layout de você precisar tirar duas. Então não entra igual como eu entrei aqui, não. Porque aqui tem um risco. Porque eu entrei o contrário do centro de vila. Eu fiz a entrada aqui, ó. Eu entrei com o bonde aqui, ó. Me tio louco. Porque era uma guerra normal. E se desse merda, já tinha... Já tinha tirado duas. E eu fui pra PT mesmo. Então, esse tipo de entrada assim, você não faz nem liga, não, velho. Você entendeu, velho? Eu tava com a ideia aqui, ó. De fazer um... Um margin walk aqui, ó. Pra eu pegar essa condição. Entrar com a barraca aqui, ó. O rei aqui, a barraca aqui pra eu me afundilar aqui, ó. E eu ia entrar com o bonde aqui, ó. Aí jogava o pulo aqui, ó. Eu passei o dia inteiro com essa ideia na minha cabeça. Toda hora eu dava a entrada. E olhava. Esse... Essa entrada aqui, eu tinha com ela em mente. Só que eu não sei você, cara. Mas eu... Sempre eu faço isso. Eu passo o dia todo a fazer... Com a ideia de ataque. Como eu vou fazer uma entrada. E quando chega na hora, eu mudo de lado. Eu mudo a entrada. Se você acontece isso também, deixa nos comentários aí. E eu... Minha ideia é essa aqui, ó. Aí, quando eu vou atacar. Aí eu falei, não, cara. E eu fazendo um margin walk aqui, ó. Deu soltando o guardião aqui, ó. Pra eu limpar isso aqui. O rei aqui. Mais a barraca. Pra mim afunilar aqui, ó. Eu uso o terremoto. Porque eu usando o terremoto aqui, ó. Eu consigo abrir esse muro e abrir aqui, ó. E eu utilizo o pulo aqui, ó. Tem que afunilar. Esse tipo de ataque. Se você não afunilar, roda. E se rodou, dá merda. Aí o ar de um álcool eu consegui pegar aqui. Os terremotos eu consegui abrir aqui, ó. Entrei. Quando a barraca abriu, eu entrei com a heroína junto. Pra pegar essa lateral aqui, ó. E fui congelando. Essas defesas aqui, ó. E aí, PTZ. Essa estratégia aqui, ó. Pode, se você pegar a moral de utilizar, ela é muito utilizada. E é muito forte. É muito forte mesmo. Se você pegar a moral de utilizar, você vai PTZ aí, ó. Facilmente. Eu vou mostrar aqui qual foi a ideia. Como eu fiz aqui, ó. É só você observar. E replicar. Mesmo com o leal de ser diferente, mas a ideia do ataque é a mesma. Ó. O balãozinho tétrico. O guardião. Aqui, ó. Foi uma... Aqui, ó. Eu deixei o guardião aqui afunilando. Cara, eu esqueci do guardião. E eu demorei a soltar o rei aqui, mas a barraca, ó. E quais que essa tem aqui é o ripo guardião. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Os terremotos aqui, ó. Aqui seria melhor o terremoto, ó. Porque se eu usasse aqui, ó. Não ia dar bom. Eu teria que usar um pulo aqui, ó. Usava o pulo aqui e abria com o terremoto aqui. Mas ativava o centro de vila. E a ideia aqui, ó. Tá vendo? Eu jogo o bonde pro centro, ó. Ó. Esperei o guardião afunilar. Vou entrar com as curadoras agorinha. Eu esperei, ó. Agora que ele começou a tomar dano, eu vou entrar com as curadoras. Ó, aqui já afunilou top. Também não tem como rodar. Aí aqui eu soltei o rei, né. E tô esperando dar o afunilamento. Só que quando eu soltei esse yeti aqui, que eu vi que o KTi grudou no guardião. Aí eu corri. Só que soltei. Eu podia ter usado o gelo. Só que na loucura eu já dropei o yeti doido aqui, ó. E o guardião saiu e saiu do alcance da T.I. Eu falei, ah, que cagada. Quando aconteceu isso, eu falei assim, ó. É PT, cara. Depois dessa cagada monstra aqui, é PT. Ó. Jogo o bonde, ó. Blindei aqui as tropas com o poder do guardião no centro. Aqui eu trombar com o castelo. Ó, já joguei o pulo pra ter acesso pro centro de vila. A barraca abriu, ó. Saiu os corredores. E eu entrei com a heroína, ó. Aí eu fui congelando a T.I. E essas defesas aqui, ó. Ó, joguei uma fúria aqui, ó. Já ia chegando no centro de vila. Ó. O vieti agora tinha um gole de gelo no castelo. Travou minhas tropas aqui, ó. Foi, foi. Ó. Vou utilizar... Aqui, ó. Quando eu vi que essa T.I. Não tinha pegado nem a rainha, nem a campeã. Aí eu falei, não. Eu vou segurar o gelo. Pra congelar alguma defesa pra me finalizar a base. Aí a rainha pulou aqui e pegou a T.I., ó. Aí como subiu esse monte de T.I. Subiu esse monte de T.I. Aqui, ó. Aí eu já aqui, ó. Já falei assim, ó. Agora eu deixo pra congelar aqui, ó. Porque a campeã ainda tinha metade da vida. Ó. Agora ficou os três heróis vivos. Os magos aqui, ó. Ó. Mitei nesse gelo. Congelei todas as T.I. É o bichão mesmo, hein. Ó. E a rainha vai ajudar aqui mais o gordinho. Vou pegar as T.I. Pegou o morteiro. Agora tinha uma... Soltei umas arqueiras aqui já pra ir afunilando. Pra não dar feitar. Porque esse ataque aqui foi bem no base de uma pulga. Quase que não deu tempo. Eu até antecipei o poder da rainha. Porque se eu esperar chegar aqui, ó. Era pregoso da feitar. Aí eu só... Como tinha só essas defesas aqui, ó. Eu já antecipei o poder da rainha e ptzei, ó. Mas esse ataque é forte demais, cara. Se você fazer um afunilamento com ar de um auk. E afunilar a outra lateral com a barraca. E conseguir jogar o bonde pro miolo. Você tem grande chance de ptzar. Eu dou muito pt com essa estratégia aqui, ó. E eu recomendo demais. E não é muito difícil de utilizar. Pode usar aí que você vai imitar. Esse ataque aqui, cara. É sensacional. Em princípio, quando você for utilizar. Você vai achar... Vai achar difícil. Vai ficar com medo. Eu mesmo tinha medo de usar. Por causa que eu sou ansioso. E pra fazer o ar de um auk demora. E eu tenho medo da feitar, mano. Só que a primeira vez que eu utilizei. Eu consegui ptzar. Aí, cara. Acabou. Eu utilizei ele sempre, ó. A ideia sempre é a mesma. Olha aí. Fazer um afunilamento com o guardião. Ó. Afunilar aqui com o rei. E a barraca. Ó. E jogar o bonde pro centro. E ter cuidado, ó. Na hora de utilizar o poder do guardião. Você utilizar a fúria. Jogar o veneno no castelo. Esperar a barraca abrir. Pra você entrar com a... Com a campinha junto. Pra pegar a lateral de baixo. Olha aí. É bem de boa, cara. Você no início pode... Achar que é complicado, cara. Mas a primeira vez. Quando você pegar a moral de utilizar. Você vai ver o tanto que é fácil. E forte, cara. É um ataque fortíssimo aí, ó. O pessoal usa demais. Demais mesmo. E consegue ptzar. Não é muito difícil, cara. Eu achava que era. Mas não é. Pode treinar aí, ó. Quando você pegar a moralzinha de utilizar. Você vai ver o quanto é fácil. E quanto você tava moscando. De não utilizar. Mas não esquece de deixar seu like aí. Seu like é muito importante. Inscreva-se no canal aí. Se você não for inscrito. Ativa o sino. Pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus colegas. E falou. Tamo junto. É nóis. Um grande beijo. Abraço pra vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.